Olá! O objetivo desta apresentação é mostrar para você como o APM Portal pode se adaptar a diversas necessidades de visualização de dados do seu processo. Você vai ver que é possível fazer consultas na base de alarme das aplicações K e gerar visualizações muito interessantes que podem te ajudar a melhorar ainda mais a sua tomada de decisão. Vamos lá? O APM Portal é muito utilizado para criar dashboards conectados aos dados do APM Server, de forma que seja criada uma visualização rica e detalhada dos dados do processo. Veja como é fácil escolher uma variável e criar a visualização com o objeto que você escolheu. O que eu vou mostrar para você é que, além disso, o APM Portal possui a função de conectar a base de dados relacionais, como a SQL Server, Oracle, MySQL ou qualquer outra base que tenha conexões ao ADB ou ADBC. Para ilustrar essa função, eu criei um dashboard para fazer algumas análises de dados de uma aplicação SCADA. É importante lembrar que a gestão dos dados de alarmes é feita pelo sistema SCADA, já que se trata de uma informação relevante para a operação do processo em tempo real. Dito isso, sabemos também que um analista pode querer extrair informações da base de alarmes, por exemplo, para saber quais são os equipamentos mais utilizados, os mais problemáticos, ou para saber se a configuração de alarmes do sistema está adequada para a realidade do processo, algo muitas vezes complexo de se fazer, mas que com a ajuda dos dados se torna mais tranquila. Vamos lá? Veja que eu criei aqui um combo box que mostra a lista de áreas de alarmes da aplicação. Nesse caso, claro, usamos uma aplicação do Elipse E3, SCADA da Elipse. Através dessa lista, eu consigo filtrar a visualização para mostrar a área de alarmes do meu interesse. Na visualização acima, eu decidi colocar algumas informações relevantes que podem ser traduzidas apenas com um número, por exemplo, a quantidade de alarmes semanal, nas últimas 24 horas, a quantidade de alarmes reconhecidas pelo operador e a quantidade de alarmes colocados em shelve. Esse estado shelved é quando o operador decide arquivar o alarme por algum motivo e por um determinado período. Por exemplo, quando ele sabe que o equipamento está em manutenção, que os alarmes que vierem desse equipamento devem ser ignorados, ele pode usar essa opção de shelved. Também inclui aqui o nome do operador que mais reconheceu alarmes nas últimas 24 horas. Isso pode ser importante para o gestor da planta. Aqui à esquerda, colocamos uma visualização da quantidade de alarmes por severidade em forma de barras para dar a noção numérica e em forma de pizza para dar a noção de proporção. Veja que a norma da ISA 18.2, que é a norma que nós devemos sempre olhar quando trabalhamos com alarmes e eventos, nos diz que o ideal é que do total de alarmes disparados, 80% sejam de criticidade baixa, 15% média, 5% alta e menos de 1% podem ser críticos. Por isso, esse tipo de gráfico é importante, por isso nos dá as condições de avaliarmos se a configuração de alarmes está adequada. Agora vamos para essa visualização da direita, onde temos um gráfico de linhas mostrando a quantidade de alarmes por hora. A norma da ISA diz que um operador pode trabalhar com até 12 alarmes por hora. Então vejo que aqui na minha aplicação, esse número está muito acima, mas na aplicação real, isso aqui poderia indicar que os operadores estão sobrecarregados, ou em algum momento ocorreram muitos erros no meu processo, ou a configuração dos alarmes não está adequada no meu sistema. Aqui abaixo, nós temos um gráfico de pareto nos mostrando quais são os alarmes que mais ocorreram. Obviamente, isso deve ser analisado pelas equipes de manutenção e qualidade, pois isso aqui pode indicar onde está a causa raiz dos problemas do meu processo. Nesse caso, o motorista, a maioria dos alarmes foram de motor desligado, isso deve ser analisado. Abaixo, nós temos uma tabela indicando os alarmes e o tempo, e minutos que levaram para ser reconhecidos na sala de operação, e o nome do responsável. E aqui ao lado, um gráfico que não faz parte da análise de alarmes. Ele mostra informações do sistema de manutenção, ou seja, esse dashboard está buscando dados de duas bases e dois sistemas distintos, informações que muitas vezes precisavam de relatórios e reuniões para serem colocadas em perspectiva, lado a lado, agora são visualizadas aqui nesse dashboard. Isso aqui facilita muito o trabalho e a agilidade da tomada de decisão dos gestores da empresa. Muito bem, mas como isso foi feito? O EPM Portal possui uma ferramenta de conexão à base de dados. Ela fica aqui. No meu caso, eu tenho uma conexão com o SQL Server na minha base de dados de alarmes do UE3. Meu dashboard possui uma camada que nós chamamos de datasets. Então eu clico na opção para editar o dashboard. Aqui acima eu tenho a opção de ir para a camada de datasets. E eu vejo aqui todos os meus datasets SQL. Eu vejo como é fácil incluir um dataset. Vou no menu datasets, escolho a opção database, clico e envio para a tela. Clique em editar. Esse objeto pode receber inputs. Nesse caso, eu usei como input das consultas o valor que foi escolhido no combo box. Para fazer o filtro das curadas de alarme. E aqui, na parte principal, eu posso criar meu código SQL. Eu tenho uma área de exemplos, onde você pode pesquisar como funcionam essas consultas aqui dentro do portal. E uma área de testes para você colocar seus inputs e verificar como seria a sua consulta. Deixa eu mostrar uma consulta pronta. Meu input recebe o valor do combo box. Como ele recebe esse valor? Através do binding. Então ele faz um binding com o combo box. Com o valor selecionado no combo box. E no código. Nesse caso, eu estou fazendo um filtro de alarmes. Alarmes, número de alarmes por severidade. Então, eu criei aqui uma função case. Para fazer um filtro. Escolhi aqui para ele fazer das últimas 24 horas. Que é a minha data de interesse. Eu posso testar. E visualizar aqui como ficaram os meus resultados. Fazendo isso, eu escolho o meu objeto. Onde eu quero mostrar esses valores. Clico em editar. Nesse caso, eu fiz um binding ou associei esse objeto com o meu dataset alarmes por severidade. Com a saída, com o resultado desse dataset. E aqui eu coloquei o nome da coluna de severidade. E o nome da coluna que me traz o número de alarmes. O nome do campo. Pronto. E assim, eu crio todas as minhas visualizações. E criei meu dashboard completo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a conhecer um pouco mais sobre a plataforma EPM. E também dar ideias de como pode usar os dados gerados pelo seu processo. Caso tenha dúvidas sobre EPM, envie um e-mail para nós. Com certeza ficaremos felizes em conversar contigo. Até mais!